E com o preço do etanol batendo recorde histórico, é preciso repensar o consumo do combustível. A forma como você dirige pode dizer muito sobre o seu gasto com etanol ou com a gasolina ao longo do mês. Nos postos de combustíveis, preços que não agradam nem um pouco. Praticamente cada semana, 15 dias, sobe. E esses aumentos realmente oneram muito no nosso bolso. Só o etanol, que já chegou a ser uma opção de combustível mais em conta para os motoristas, teve o preço alterado duas vezes em 10 dias. Os que ajustes somaram 32 centavos de aumento por litro agora em 2017. Em Arassatuba é possível encontrar o litro por até R$ 2,99. A elevação está relacionada a entre safra da cana-de-açúcar e a queda de produção do biocombustível em 2016, quando a safra foi mais voltada para a fabricação de açúcar. Para quem depende do combustível ou para o bolso, não é tarefa fácil. Nós que usamos o carro dia a dia para trabalhar, o preço de gasolina que está aí, não tem como você trabalhar mais. A coisa está difícil, vai ficar difícil para todo mundo. Você abastece R$ 20,00 de gasolina, vem 6 litros de gasolina, não dá nada. Como é que se faz para economizar combustível? É só guardar o carro. Deixa o carro dentro da garagem, vira sambambaia. Ao contrário do que muita gente pensa, deixar o carro em casa não é a única solução para quem quer economizar. Especialistas destacam opções que envolvem três quesitos importantes. Combustível, veículo e motorista. Em relação ao combustível, a pessoa tem que tentar abastecer num posto da sua confiança, para evitar a adulteração de combustíveis e tentar sempre abastecer no mesmo posto. Em relação ao veículo, é cuidar da saúde do veículo mesmo, cuidar da manutenção do veículo. Calibragem dos pneus, não ficar com os pneus nem muito cheios, nem muito vazios. Trocar as velas na data que é exigida ou é indicada pelo fabricante. Na maioria dos manuais, vem escrito com que velocidade tem que fazer cada mudança de margem. E nos carros automáticos, também a pessoa não sair acelerando de uma forma exagerada, porque também vai consumir mais combustível. Outro fator é o ar-condicionado. Mas, segundo o Fernando, nem sempre a opção de não usar o equipamento é favorável, principalmente por conta do calor que faz na região. Se você está na estrada e viaja com o vidro aberto para economizar o ar-condicionado, aerodinamicamente também você terá um consumo maior por estar com os vidros abertos. Então, essa dica de não usar o ar-condicionado em Arasatuba é muito difícil de falar sobre isso. Mas o consumo pode ser de 15% se não ligar o ar-condicionado. Isso efetivamente funciona.